Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central autorizou a renegociação das dívidas de produtores rurais e cooperativas que tiveram prejuízos causados pela seca ou pela chuva nos municípios atendidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. Os produtores rurais têm até 29 de dezembro para renegociarem os débitos. Os contratos devem ter sido feitos entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2016. Também é preciso que tenha sido decretada a situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo Ministério da Integração Nacional. A estimativa é que mais de 730 municípios sejam atendidos. O governo estuda o lançamento de um programa de desligamento voluntário para o funcionalismo público. A expectativa é de que até 1% dos servidores possam aderir ao PDV, o que pode reduzir em até 1 bilhão de reais os gastos com a folha de pagamento. Essa é uma medida em discussão, estamos em preparação. Não é ainda uma medida que esteja divulgada oficialmente. A experiência passada foi de uma adesão baixa. Nós nem estamos estabelecendo nenhuma meta para a adesão, porque é difícil prever quanto será. O que nós temos de referência é que lá, na década de 90, quando isso foi feito, teve uma adesão de aproximadamente 5 mil pessoas. E nós estamos imaginando que isso possa ser replicável também desta vez. O que representaria aproximadamente 1% dos servidores ativos. Então, o objetivo dessa medida, claramente, é uma medida de redução de despesas, de modo a, digamos, contribuir com o processo continuado de ajuste fiscal que nós estamos fazendo e contribuir também com o cumprimento do teto dos gastos que nós teremos nos próximos anos. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto, saber os detalhes da agenda do presidente Michel Temer com o repórter João Pedro Neto. João. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia a todos. O presidente Michel Temer está aqui no Palácio do Planalto, ele já cumpre a agenda aqui no Planalto. Acabou de ter uma reunião com o ex-governador do estado do Sergipe, o Albano Franco. Daí, no começo da tarde, Carol, o presidente Temer tem uma audiência, tem uma reunião com o governador do Espírito Santo, o Paulo Artung. E depois tem outras audiências com deputados federais. Primeiro com o deputado Francisco Floriano, do Rio de Janeiro, e na sequência com o deputado Sérgio Brito, da Bahia. Agora, Carol, ontem, também aqui no Planalto, o presidente Michel Temer, ele lançou um novo programa, lançou o programa de revitalização da indústria mineral brasileira. Esse anúncio foi feito ontem à tarde. São várias medidas aí no âmbito desse programa de renovação, de revitalização da indústria mineral brasileira. Essas medidas, inclusive, foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Uma das novidades é a criação da Agência Nacional de Mineração. Vamos ver os detalhes, então, na reportagem que a NBR preparou, a reportagem de Luana Karen. Vamos ver. As novas regras para a mineração prometem colocar o Brasil no século XXI. O programa de revitalização do setor, lançado pelo presidente Michel Temer, conta com a criação da Agência Nacional de Mineração, que vai substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral. 21 anos depois, este novo conjunto de medidas vem, em boa hora, interromper o ciclo perverso de instabilidade jurídica e legal que se abateu sobre o setor mineral brasileiro nos últimos anos e que fez cessar investimentos e geração de novas jazidas e minas. Com esses atos, senhor presidente, esperamos que um novo ciclo virtuoso se instale no país que permita recuperar os anos perdidos e avançar. Outra medida do programa de revitalização é a simplificação da arrecadação e distribuição dos recursos pela exploração mineral, os chamados royalties. A proposta muda a base de cálculo da compensação financeira pela exploração mineral, que passará do faturamento líquido para a receita bruta de venda do minério. Ano passado, o governo arrecadou R$ 1,6 bilhão, com os royalties da mineração. A estimativa é que, com as mudanças, essa arrecadação cresça em cerca de 80%. O governo também espera que a participação do setor de mineração no produto interno bruto passe de 4% para 6%. Hoje, são 200 mil empregos diretos. E olha que para cada emprego direto na mineração se gera outros 13 indiretos. Nós estamos falando de muita gente que vai ter mais oportunidade de emprego. É inaceitável um país como o nosso conviver com 14 milhões de pessoas desempregadas. E nós estamos aqui pelejando, lutando, para poder animar a todos do setor produtivo a poder não perder a fé no Brasil. O Código de Mineração, que estava em vigor há mais de 50 anos, também vai ser modernizado. 23 pontos vão ser modificados, entre eles o que amplia o prazo para a realização de pesquisas e outro que diz que o minerador é o responsável por recuperar as áreas ambientalmente degradadas. Também foi ampliada a multa para quem descumprir as regras, que passa a ter teto de 30 milhões de reais. Quando falamos em meio ambiente, nós tornamos clara e precisa a responsabilidade das empresas pela recuperação de áreas afetadas. E até, neste particular, realicamos multas. Para que o Estado cumpra seu papel de supervisão com eficiência, é que nós criamos a Agência Nacional de Mineração. A atividade mineradora transforma os recursos minerais em riqueza, em bem-estar. E estamos falando, na verdade, de um setor que emprega 180 mil pessoas diretos e centenas de milhares de empregos indiretos. Estamos falando, na verdade, do setor que respondeu por aproximadamente 10% das exportações brasileiras em 2016. Só no primeiro semestre deste ano, registrou o superávit comercial de 11 bilhões e meio de dólares. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.